O Brasil, na verdade, do ponto de vista de segurança cibernética, ainda tem muito que avançar. No plano legislativo deu o seu passo com 20 anos de atraso com relação à Europa. A gente espera que a gente consiga, num futuro, ter uma posição melhor com relação a isso. E do professor da Unicamp, pesquisador nas áreas de internet, vigilância em sistemas informacionais, Rafael Evangelista. Se nós temos uma população que é altamente usuária de redes sociais, etc., é preciso ter uma preocupação em termos de Estado, no sentido de produzir regulações que levem em conta o bem-estar e a segurança dos cidadãos. Sábado, 11 da manhã, Contraponto, dentro do Trocando em Miúdos. A gente precisa ter uma capacidade técnica boa para que a gente possa ter controle sobre essas infraestruturas. Tudo que nós fazemos do trabalho, a família, acaba de alguma maneira passando pelos dados e pela questão da tecnologia. Música Música